Música Nós estamos acolhendo todos os alunos interessados no curso de odontologia, transformando ou formando um aluno ou um dentista da melhor forma que o mercado pode acolher. Música Realizar uma artícula hoje, expectativa muito alta, né? Gostei muito do espaço, dos professores. Música Foi uma surpresa ganhar de jaleco e com o meu nome, quando eu vi meu nome escrito no jaleco, eu fiquei... Nossa! É porque, sei lá, toda a gente já duvidou de mim e agora eu tô aqui. E eu fico... Nossa! Música A gente conseguiu realmente passar aquilo que interessava, que era a odontologia de excelência que a nossa graduação quer proporcionar para esses alunos. Estou muito ansiosa para começar o curso de odontologia, fiz minha matrícula, tô esperando só começar as aulas. Música Estou muito feliz, tô com as expectativas lá em cima e tento começar o curso com a Tuatis agora. Música Música